A vida e suas manifestações insistem em nos dizer que a gente não precisa ver pra crer. Se você vier, pro que der e vier. Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval. E toda paixão recomeça, ela é bonita demais. E eu quero que você pegue sua mão esquerda e coloque no ventre da sua esposa. Você tem isso aí? Certo. Coloque os corações que você segura. E aceito ser teu e viver esse amor. E aceito ser teu e viver. Amém.